Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro Entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim Assim você pode contribuir com o canal Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no Humble Bundle Link na descrição E aí galera, eu sou o Emy E estamos começando agora mais um vídeo da série de Dark Souls 1 Nós saímos ali um pouco da parte principal para irmos para a DLC Justamente porque eu precisava de um pouco mais de humanidade Pra poder salvar o Solaire Então nós entramos na DLC, matamos o Prime Boss Que é um Boss muito legal, é tipo um Quimera como eu disse Que tem só o rabo dele que é muito estranho, mas Enfim, sei lá, muito estranho Mas vamos continuar aqui andando Num lugar que é o Santuário Ih, mas agora eu acabei de lembrar de uma coisa Eu uso Power Fim mais pra matar Bosses Então eu posso colocar aqui Nada mais, nada menos Do que o Hidden Body Isso significa que O que o Hidden Body faz? Ele basicamente faz com que Você não faça Os inimigos não vão sentir tanto a sua presença É como se você ficasse meio Meio invisível, digamos assim Olha só que interessante Não sei se vocês lembram dessa área Imagina que aqui tem uma porta gigante, certo? E aí aqui você passa por uma ponte Correto? Inclusive tem uma mensagem aqui Here Enfim Vocês se lembram desse lugar? Uma floresta? Uma ponte e uma porta? Sim Aqui é o Boss Sif Que é o lobo gigante Porém no passado O que significa que o Boss Sif Ele na verdade fica Em um santuário Aqui estamos na Royal Wood Ah não Ah, essa criatura Pior, mano Nossa Mas é muito chato esse bicho Mano, bem que eu me matei rapidinho Beleza Bom Acho que não vou precisar utilizar o Hidden Body por enquanto Espero Sei lá Mas vamos continuar aqui o caminho Então Como vocês se lembram bem Essa daqui é a floresta Que fica aqui Eu até fui invadido Eu fui invadido aqui Vocês lembram? Que eu fui invadido Então vou até no lugar aqui Onde eu fui invadido Que eu acho que é o lugar Onde a gente tem que ir Se eu não me engano Inclusive, olha só Nós temos aqui um Mini Coliseu Diferente E olha só Aqui foi onde a gente encontrou o baú Com Estranho ouvi um som Pensei que tinha alguém atrás de mim Onde a gente encontrou o baú Onde tinha a armadura do soldado lá Pesadona Inclusive tem um item ali Olha só E aqui dentro é onde a gente foi invadido E também onde tinha aquele NPC Que é um gato Que é de uma covenante Inclusive aqui tem Um shortcut Que é um elevador Deixa eu vir pra cá Já pego o item Guardian Gauntlet É uma luva Bom, enfim Provavelmente eu nem consigo usar Porque é tudo muito pesado Pra mim Por causa dessa arma Não é mesmo? É isso aí Então vamos continuar seguindo E já deu pra ver Que tem vários inimigos aqui Vamos testar Vamos testar Eu nunca fui muito de usar Esse tipo de magia Mas eu quero usar Pra ver como é que é Oh, maravilha Agora vai Ele não percebe mesmo a minha presença? Olha só Não percebe Quer dizer Na verdade ele tá percebendo Porque ele tá me olhando Mas ele não me ataca Porque ele acha que Não tem nada Sei lá Bom, mas vamos continuar seguindo Então Mas me dá uma agonia isso Porque eu penso que a qualquer momento Essa magia pode acabar E aí vai ser o caos Tipo Você Que maravilha Obrigado Cura Poison Ah não, acabou Ferrou Agora ferrou Não Não, não, não 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 São muitos ao mesmo tempo Não Não, por favor Não, eu chamei mais, velho Eu chamei mais Eu chamei mais Atrás de mim Eu ouvi o barulho Com essa arma Não dá pra brincar muito, não Nossa Esse bicho é muito chato Ué, por que que você Tá descansando aí? Para Você viu? Ele ficou numa animação de Que isso? Ele ficou cansado? Estranho, né? Ou enfim Então já deu pra perceber Que essa magia Ela funciona Ela é útil Mas ela acaba rápido demais Nossa, morri Não, sobrevivi Au Ataque com delay Não Eu não sabia Parece que de volta Não Ah, voltei ao normal Não Agora lascou Eu quero pegar aquele item Aí Agora eu desviei Eu não vou pegar Dê-me-se Nossa Eu vim pra cá Não, não é por aqui não Não Por favor Ah, por aqui Pronto Não Lá vem o dragão Toma É o Calamite Black Dragon Calamite Ah, aqui vocês não veem, né? Bom, o dragão já se foi É a vida Poxa vida Eu usei B na hora Que tinha um carinho Aqui já era Ah, matei Nice Se bem que eu não preciso mais disso Mas E aqui nós podemos ver Até o Abyss Está O Abyss está consumindo Toda essa área aqui Que vocês Não sei se vocês se lembram Mas o Abyss Ele está relacionado ali Com Nossa, esse daqui me viu de longe Com O Four Kings, né? Você entra lá Dentro Você cai no Abyss Pra poder vencer o Four Kings Uma coisa interessante Se você perceber também É que pra isso Você precisou do quê? De um anel E esse anel você consegue com quem? Com o Meu Deus do céu Aqui não é brincadeira não, hein? Essa área não é zoeira Pararam de me perseguir Enfim Vou continuar seguindo meu caminho Meu Deus Tem mais ainda aqui Aqui é o buraco do Abyss Estão seguindo aqui Para Meu Meu Deus do céu Eu não sei o caminho Achei Não, por favor Por favor Se mexe Achei Corre Não Exatamente aqui Estou vendo minha alma Estou vendo os inimigos Por favor, ninguém me siga Que eu quero chegar ali Não, não Acaba Não, acaba Não, acaba Por favor Nunca te pedi nada Jogo Ih, me viram Mas eu já passei Beleza Não Tchauzinho Perfeito Finalmente descemos aqui Vou até pisar aqui de volta Para ele levar para cima E nós chegamos Ah, aqui já é o boss Olha aí Já é o boss Agora eu tenho que lembrar O shortcut Para levar o elevador Lá para cima Deixa eu ver se é para cá Ah, inclusive aqui tem um NPC Por algum motivo esse NPC Me lembrar que são os dois Tem um NPC que fica nessa mesma posição É a Xirra? Alguma coisa? Mirra? Mirra, Xirra? Enfim, aqui a gente pode comprar Alguns itens De cura Firebombes Alunos schools Arrows É Legal Deixa eu vir para cá E aqui Ah, é aqui? Acho que é aqui, hein? Deixa eu ver se aqui é o shortcut mesmo Perfeito Estamos no shortcut Deixa eu vir aqui para a esquerda Olha só que legal Dá para ver toda a cidade ali Muito legal isso, cara Bom, enfim E a gente vai para lá depois, né? Só que agora a gente vai ter que enfrentar Ninguém mais, ninguém menos Mais do que um boss Que é bem complicado Eu vou utilizar Eu vou colocar Kingdom Bonfire Para conseguir mais flasks Daí eu vou voltar aqui Bom, finalmente Depois de ter corrido tanto aí Dos jardineiros E colocado o Power of Thin E também os flasks Finalmente estamos prontos Para finalmente enfrentar o boss Que é ninguém mais Ninguém menos Do que Artórias Olha aí E vamos lá, né? Inclusive, não sei se vocês perceberam também Que o anel que permite a gente Atravessar o Abyss Que dropa Depois que você Que você consegue Após vencer o Sif Não, o lobo É o Covenant of Artórias E finalmente nós vamos enfrentá-lo Eu não sei se eu vou conseguir De primeira Sendo bem sincero Porque esse é um boss Bem chatinho Ele tem alguns ataques Que são bem chatos A maioria eu sei desviar Mas tem alguns Que eu não me lembro Enfim Vou ter que ir mais ou menos Na mão Eu vou ativar o Power of Thin Não sei se eu deveria também Mas é o que tem pra hoje Vou ativar também Ai, minha vida Ai, 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 ai Deixa eu entrar aqui Vamos lá, galera Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Dá pra ver aí Que o Artórias Ele também está consumido Pelo Abyss E lá vamos nós Deu? Nossa, muito bom Muito bom Muito bom Excelente dano Excelente dano Não já ativei a fase 2 dele Será que eu consigo cancelar? Por favor, dê tempo Ah, não deu tempo Mas eu dei um dano bom Ferrou Agora vai dar mais dano em mim E eu não estou preparado É, morri Nossa, eu ativei a fase 2 do Artórias Em um hit Eu não esperava por isso Por isso que eu fui pra longe, né Se eu soubesse Eu teria ficado perto Porque quando ele entra naquele estado Onde ele vai carregando Você consegue bater mais Sei lá Algumas vezes Inclusive Se eu não me engano Você consegue até cancelar aquilo Os bosses da DLC Eles tem muito mais vida Do que o normal, né Com exceção do primeiro O Artórias E os outros Tem muito mais vida Que o normal Mas eu estou dando tanto dano Que está até que tranquilo Aí, ó Nice Vai, entra na fase aí Maravilha Cancela, cancela Cancelei Mais um Droga, desviou Não vai dar Fiquei sem estamina Ok Acho melhor eu... Nossa, que mentira Eu estou com o Target Também fica tudo bagunçado O meu Dodge Peraí Preciso me realar Porque eu estou com o Power Fim Eu juro que eu desviei disso Bom Já tenho uma noção agora Da quantidade de dano Que eu consigo causar Do inimigo Bastante, inclusive Então é só tomar bastante cuidado Aqui Viu aí, ó E agora? Estou esperando você me atacar de novo Não, não Você não vai entrar na segunda fase, amigo Agora ele vai Vai nada Vai me matar Isso sim Ou eu mato ele primeiro Ow Delay Pior que eu realmente não me lembro Dos ataques dele Eu vou ter que me relar Estou nem aí É a vida Porque eu estou com o Power Fim Então eu estou perdendo vida Há algum tempo Não tive escolha Olha a minha vida baixando rapidamente Artórias Vem Só vem agora Agora dá vingança Ah, esse ataque não Ah, nice Matei Mano, essa arma está muito forte Cara, que isso Consegui a alma dele Tudo bem, eu morri duas Duas ou três vezes Duas vezes, eu acho A primeira foi por conhecimento A segunda foi por burrice Mas Conseguimos Olha só Então agora nós vamos poder vir para cá Ah, lembra daquela área que eu falei Que tinha uma cidade meio estranha? Então Chegamos aqui Já dá para ver Alguém gritando aqui embaixo Olha ele ali Olha ele ali Olha 50k de souls Em ponto 30 de vida Legal 30 de vida eu acho que é um valor suficiente Vou começar a aumentar um pouco de peso Porque aí a gente vai poder utilizar outras coisas também Vou colocar o Raiden Barra no lugar do Power Fim Mais uma vez Porque eu acho que é uma magia muito útil Para se jogar Nossa, eu estou com 14k na mão Espera não morrer Bom Enfim Esse aqui foi o episódio Vamos terminar um pouco Morto Mas enfim, tudo bem Muito obrigado por terem assistido Se você quiser acompanhar o canal Não se esqueça de ver o link do Rambo Bano Na descrição do vídeo Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais E não percam os próximos vídeos Valeu Até mais E tchau Fui E tchau